Historicamente, a elite governando nunca se preocupou com o povo. Esse é um dado histórico. Isso vem do tempo do império. A elite nunca se preocupou com o povo. Aliás, havia muitos governantes que davam de barato, Jerônimo, que o Brasil seria bom se fosse governado para 35% ou 40% da sociedade. O resto é resto. O resto, o cara é pobre porque o cara é pobre, nasceu para ser pobre, o destino dele é ser pobre. Aí o cara está na rua porque ele é vagabundo, porque ele é preguiçoso, porque ele tem que estar na rua. A empregada doméstica só sabe fazer esse trabalho, porque esse trabalho é para gente que não estudou. Se dá isso de barato e não se faz o único esforço para a gente mudar essa realidade e fazer com que as pessoas galguem um degrau nas sociedades desse país. Um degrau, dois degraus. Se você ganha as eleições no Brasil e resolve governar dizendo que pobre é pobre mesmo, que trabalhador não precisa de aumento do salário mínimo, esse dia do poder do Banco Central deu uma declaração para a empresa que eu não quis acreditar, eu não quis acreditar, o cidadão jovem, bem sucedido na vida, diz o seguinte, esse negócio do aumento do salário mínimo e a massa salarial crescendo pode gerar inflação. Ou seja, significa que para não ter inflação é preciso o povo ganhar pouco? É preciso? Será que essa pessoa não tem respeito? Será que as pessoas pensam que alguém ganha um salário mínimo porque quer ganhar um salário mínimo? Será que alguém pensa que uma pessoa é pobre porque quer ser pobre? Não, não, não. Deu uma oportunidade a um pobre como o povo deu a esse pernambucano aqui que ele vira presidente da república. Deu.